Hey, o nome é Jeff Oliver e sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, esse vídeo eu vim trazer para vocês rapidão, porque eu não acredito nisso. O Call of Duty Mobile estava anunciado para o dia 1º, beleza? Porém, esse anúncio é na Play Store, meu querido, mas o jogo já está disponível. Ele já está em pré-lançamento, você já pode jogar o Call of Duty Mobile nesse exato momento sem VPN, cara. É só baixar e jogar. Estou gravando esse vídeo dia 30, às 8 horas, quase 9 horas da noite. Então, quem quiser jogar hoje, agora nesse momento, cara, é só baixar o jogo no TapTap ou APK Puri, beleza? Coloca aí no Google, TapTap. É um aplicativo que você vai baixar através do Google mesmo. E nele, é só pesquisar Call of Duty, você baixa, instala e joga. Ou então, você pode botar também no APK Puri, que é o mesmo jeito. Coloca no Google, APK Puri. É um aplicativo para fazer download de jogos. Você baixa ele no seu celular e acabou, você já joga sem problema algum, tá bom? Amanhã, meu dia e meia, vai sair vídeo aqui no canal também, falando do lançamento já na Play Store. Lançamento oficial, esse aqui é um pré-lançamento. Então, esse vídeo aqui, rápido, de apenas 2 minutos para notificar vocês. Cara, eu corri demais, eu já tinha acabado de gravar dois vídeos para vocês de código. Já estava correndo atrás de mais conteúdos aqui, saiu sua notícia, eu vim gravar rapidão. Se vocês querem mais notícias sobre Call of Duty, cara, clica no botãozinho aqui abaixo de inscrever-se. Ativa as notificações no sininho, que eu vou estar trazendo vídeo para vocês com novidade assim que sair. E clica no joinha também, pela notícia, pela excelente notícia. Bora bater 900 likes nesse vídeo. 900 não, bora arredondar. Mil likes, galera, mil likes. Vamos embora, esbagaço dando like, que é nóis, papai. Galera, eu vou ficando por aqui. Até a próxima, até amanhã, meio dia e meia. Vídeo aqui no canal, beijão e até a próxima. Tchau!